Que bom, cara. Fico muito feliz. E o Paul McCartney, cara, que é um cara que eu gosto muito, né? Fã dos Beatles, eu já fui a três shows dele. E todos os shows eu fico embasbacado, assim, com a qualidade do show, cara. Ele é muito bom, cara. E é um show que, assim, é a banda e a banda e acabou. Não tem fogo, pirula, telão, nada disso. É os caras tocando, né? Nossa, é muito bom, cara. É um conceito... Não tem fone, nada. Os caras tocam com os amplis lá. É, é verdade. Muito... Nossa, é muito bom. Roots, né? De certa forma. Nossa, é muito bom, cara. E mandando muito bem. E ele canta tudo na tonalidade original, assim. Até aqueles berros da Rei Ju lá, no final, cara. Pois é, cara. Pois é. Não, é bizarro, é bizarro. É bizarro, né? O cara tem mais de 80 anos, cara. É, acho que ele fez 80 agora mesmo, é verdade. Pois é, bicho. É bizarro. O show dele não é curto. Será que ele é extraterrestre? É, dizem que ele morreu, né? Pode ser outro cara, não sei, né? Mas, porra, mesmo assim, esse outro cara... É uma vez eu vi um cara que comentou, né? Que os discos depois que ele morreu foram, tipo... Discos que a galera gosta muito, né? Principalmente o Sgt. Pepper, acho que já é logo depois, né? Então a galera falou, pô, o cara que veio depois é ainda melhor, então, né? Acharam um cara mais ET que o próprio Paul McCartney. Então isso é muito curioso. Verdade, porra. E deixaram o Paul McCartney andando descalço, né? Nas ruas e... Coisa. 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 Obrigado.